Oi, eu sou Helena Nader, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Eu estou aqui pela vacina, eu vou ser vacinada, as vacinas são inteiramente seguras e são fruto da ciência, aquela ciência que nos coloca de bem com o mundo, aquela ciência que salva vidas. Vacina salva vidas.